O mundo anda cheio, inchado, há muitos conflitos nas fronteiras, há muitos perigos ali na rua, ali, do lado de fora, mas dentro do que se pensa, no vão do desconhecido. Aqui, do lado de dentro, o mundo é só essa hora, cenário do invisível, que indizivelmente acontece. Pé na estrada, se ir andando, lá vai o sol. Solte o passo, vê que vida é estado de passar. Passarinha, sempre vai haver um movimento, deixe o corpo ser seu. Lar doce de lágrima, milagre, mar deságua o seu olhar. Pé na estrada, se ir andando, lá vai o sol. Solte o passo, vê que vida é estado de passar. Carinha, o movimento deixa o corpo ser mar doce do amor. Oi! Solte o passo, vê que vida é o amor. Cor para quem for de ver, chão para quem for de ir Luz desperta, amanheceu, não também pode ser, sim Ares para respirar, árvores para dançar O mapa desse destino abre todos os caminhos Vou Hoje não é longe assim É logo aqui Obrigada Obrigado.